Fala pessoal, beleza? Motor Corsa na área, seja bem-vindo ao maior canal de Corsas do mundo. Galera, o vídeo de hoje, muita gente me perguntou sobre aquele vídeo anterior lá que eu fiz sobre como que chega no diagnóstico para saber se é um problema no sistema de combustível, né? Se é na bomba, se é no relay e tudo mais. Pô, Lô, legal, você mostrou como é que identifica lá, mas e se a gente morrer lá no primeiro passo para descobrir que é algum no motor? O que eu tenho que fazer? Então hoje, galera, eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como chegar no diagnóstico quando o problema é ali no motor, algum problema que pode ser elétrico, algum sensor e tudo mais. Vambora! Pô, então o primeiro passo, galera, vocês estão vendo aí que o carro está ligado, não dá para escutar muito bem por causa do redutor de ruído do microfone, mas o carro está ligado. Vocês conseguiram entender bem o que está acontecendo aqui? Vocês estão percebendo que o carro está falhando. Se eu acelerar, vocês vão ver que ele não vai acelerar de uma forma anual, ele vai acelerar de uma forma lenta. Certo? Então qual que é o primeiro passo que você tem que identificar aqui? A gente tem que identificar qual que é o conjunto que está falhando. Como assim conjunto? Quando eu falo conjunto, estou falando do cilindro, né? Tem o 1, 2, o 3 e o 4. Então nós temos o bico, a vela e o cabo. Certo? E por último também nós temos a bobina. Mas são os quatro conjuntos que eu falo, né? Cada conjunto por cilindro. E então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente tem que identificar qual que é. A forma mais fácil é desplugando ali, sem tomar choque, né? Desplugando o bico injetor. Por exemplo, eu vou pegar ali do primeiro e eu vou desplugar o bico injetor. Se o carro falhar mais ou morrer, significa que não é um problema naquele conjunto, certo? Ou significa que o bico está injetando a gasolina e que a vela e o cabo estão fazendo o trabalho dele. Então eu vou pegar aqui, ó, o bico 1. E o carro morreu. Então a gente sabe que o conjunto 1 ali não é. Vamos para o próximo. Vou ligar o carro aqui de novo. Vamos aqui agora para o conjunto 2. Olha, vocês viram que ele ficou mais lento ainda, né? Falhou mais, mas não morreu. Mas então sabe que esse aqui está funcionando. É que eu voltar aqui, ele vai subir o dinheiro e estabilizar um pouquinho. Vamos agora para o conjunto 3. Mesma coisa, vocês perceberem, ele baixou um pouquinho mais, na hora que eu pluguei de volta, ele deu uma estabilizada. E agora vamos para o 4. É muito provável que seja ele, né? Olha, eu despluguei, certo? Despluguei aqui o bico do injetor do cilindro 4 e nada mudou. Então significa que há um problema nesse conjunto aqui. Então agora a gente tem que identificar se é o bico, se é a vela ou se é o cabo. Bom, e o próximo passo aqui, galera, a gente sabe que o problema é no conjunto 4 ali. Então vamos agora tirar o cabo de vela, tá? Com ele em funcionamento para ver se ele vai centelhar, entendeu? Ou se vai dar algum outro sintoma aí, tá? Então eu vou pegar aqui um alicate, tá? Pega um alicate bom, um alicate isolado. E puxa o cabo de vela ali. Vocês vão ver se ele vai dar centelho em todo lugar aqui. Vou desligar aqui a luz, para vocês poderem entender, ó. Cuidado para não tomar choque, tá, galera? Porque esse choque aqui é chato, hein? Ó, vocês conseguem, não sei se vocês conseguem ver, ó. Vocês viram que na hora que eu tirei aqui, nada mudou. O carro continuou da mesma forma que estava, né? E se eu encosto aqui, ó, ele recebe a centelha e nada muda também. Então a gente sabe que não é um problema no cabo de vela. Está centelhando bem, está centelhando legal. Então agora, galera, basicamente o próximo passo vai ser verificar essa vela. Eu vou tirar ela aqui, já deixei ela meia solta. Aí você vai ver como a vela está, ó. Nesse caso aqui, que nem vocês conseguem ver, ó. A vela lá está cheia de gasolina, né? Porque o bico ele está injetando, certo? Então ele está lavando ali o pistão com gasolina. Mas você vê que ela está bem carbonizada e, no caso, ó, que legal, ele não está virando a faísca. Porque, ó, vocês viram que essa chapinha na parte de cima está encostada no eletrodo. Então é por isso que o carro está dando esse problema, tá? No caso, lógico, né? Essa foi uma simulação que eu fiz, né? Eu coloquei essa vela aqui danificada de propósito para conseguir mostrar para vocês. Vocês têm nenhum melhor entendimento, não só falando, mas mostrando na prática. Tá? Então nesse caso aqui, se a gente trocar a vela, ela vai funcionar perfeitamente, certo? Então eu falei, tá, aí você vai me perguntar, pô, Luan, mas e se a vela estiver ok? Vou pegar a vela aqui. Você já conhece a melhor e mais completa loja de produtos e peças automotivas do mercado? www.lojadrcorsa.com.br Lá, galera, tem tudo o que eu posto aqui nos vídeos, tudo o que eu testo, tudo o que eu aprovo, que realmente funciona com o seu carro, não somente Corsa. E fora isso, galera, tem uma gama imensa de produtos lá, de peças automotivas, de produtos de segurança, iluminação, lâmpada original, lâmpada de LED, som automotivo, cosmética, o pessoal gosta de dar um trato legal no Corsa, no carro de vocês. Vocês estão vendo aí todos os setores da loja? Olha quanta coisa, galera. E o melhor de tudo, tá por tempo, é promocional, o frete tá grátis para todo o Brasil. É isso mesmo, galera. Vocês não vão pagar nada com a entrega. Comprou o produto, vai lá e o frete já tá de graça para casa de vocês. Lembrando que, fazendo pagamento com Pix, o processo fica muito mais rápido e você consegue ganhar até uns dois ou três dias aí do que um pagamento normal para o cartão de crédito ou boleto. Então, galera, não perde tempo. Entra na loja, procura o que você quiser. Se não tiver o que você quer, entra em contato com o nosso suporte da loja aí no WhatsApp e pergunta para eles lá. Fala, pô, tem a peça X? Não achei lá no site. Nossa equipe vai entrar em contato com nossos fornecedores, vai ver se tem a peça ou o que você precisa e já vai te falar na hora, já vai te formar tudo bonitinho e você vai ter o que você quer na sua mão. www.lojadrcorsa.com.br Valeu, galera. Aqui, essa é a vela que eu sei que tá boa. E se eu pegar, e se a vela estiver ok, estiver dessa forma aqui, não estiver danificada, né, não estiver oxidada, destruída e tudo mais? Aí, galera, pode ser um problema no bico, tá? O próximo passo realmente é ver o bico. Se você quiser saber, é uma forma rápida de identificar se o bico ele tá, pelo menos, injetando gasolina ou não, vou deixar um vídeo aí em cima, tá? Se vocês dão uma olhadinha, vocês conseguem identificar legal. Eu vou deixar também, galera, um vídeo aí em cima e também no card final, pra vocês identificarem diversos problemas na vela de acordo com a forma dela. Se você vê que ela tá oxidada, mas você não sabe o que isso significa, se ela tá com muito óleo, se ela tá com muita gasolina, você não sabe o que que é, vou deixar um vídeo pra vocês verem aí também, uma aula completinha aí de como identificar defeitos aí no carro, só de ver como o estado da vela, tá? Então, aqui, vamos supor que essa aqui é uma vela nova, tá? Então, eu vou colocar ela de volta lá. E vamos ligar o carro pra ver o resultado. Bom, eu espero que o bloqueador de ruído não esteja atrapalhando muito, mas agora o carro, ele tá redondinho, não sei se vocês conseguem ouvir bem, ó. Ele tá redondinho e se eu acelerar, ele vai acelerar de primeira. A resposta dele vai ser imediata. Lembrando, tá, galera, que é normal, nesses casos que a gente fez um teste como esse, na hora que você acelerar, sai um pouco de fumaça meio azulada, porque como ficou injetando bastante gasolina no cilindro, ele vai fazer essa queima, tá? Então vai ser normal. Não pensa assim, pô, fiz isso daí, agora o carro começou a fumar? Não, galera, isso aí passa, é coisa rápida, tá bom? Depois que queimar, fazer toda essa limpeza da gasolina que tá aí no cilindro, a fumaça vai parar. Daí agora, galera, vocês vão perguntar, pô, Luan, beleza, você mostrou aqui e tal, mas e se for um problema na bobina? Essa bobina, galera, é muito difícil de dar problema, mas ela, quando dá problema, ninguém consegue descobrir rapidamente que é ela. Justamente pelo fato de ela não dar problema, isso é muito raro, a gente acaba não indo direto pra ela, tá? Bom, tem um vídeo completo que eu fiz, tá? Inclusive, essa bobina foi a razão de ter criado o canal, né? Pra quem é mais antigo aí sabe. Então, tem um vídeo que eu fiz que eu mostro como é que faz o teste de toda a resistência e tudo mais de cada uma das bobinas. Por quê? Porque existe a chance de ela estar centelhando perfeito, você vê ali a centelha, você toma o choque, você sente o choque, mas a resistência dela não tá boa e isso faz o carro falhar, tá? Aí você pensa, não, mas tá centelhando, tá centelhando nas quatro e a bobina tá boa. Não é bem assim. Então, galera, dá uma olhada no vídeo aí em cima, esse vídeo é muito bom, recomendo muito a vocês, tá? Dá uma olhadinha pra vocês terem certeza se a bobina tá danificada ou não. Mas uma forma fácil de identificar também, dentro desse passo a passo que a gente tá fazendo aqui, é o quê? Normalmente, vocês viram que ela falhou, eu tava falhando aqui o cilindro 4, certo? Aqui a gente fala da bobina, né? Ela tem duas bobinas internas que servem pra alimentar dois cilindros de uma vez, tá? No caso aqui, vai ser 1, 4, 2, 3. O que que significa isso? Significa que essas duas bobinas aqui de cima, essa aqui, ela vai alimentar o cilindro 1, e a de baixo, ela já vai alimentar o cilindro 4. Enquanto aqui, 2, 3, ela vai alimentar o 2, e a última aqui de baixo vai alimentar o 3. Inclusive, essa é até a sequência correta. Às vezes a pessoa pensa que é só colocar num 2, 3, 4 e acaba falhando, deixando o carro falhar, e é normal também, já aconteceu comigo no início. Mas qual que é o segredo pra identificar se ela tá danificada? Naquele teste inicial lá que a gente fez, que foi identificar qual dos conjuntos tá falhando, se eu viesse aqui e identificasse que tava no primeiro, né? Primeiro eu vi lá, eu tirei lá e não mudou, ela continuou falhando. E eu venho aqui no 2, funcionou normal, no 3, funcionou normal, chegou no 4, ela também deu o mesmo comportamento, ou seja, não falhou, isso é um indicativo muito forte que é um problema na bobina, porque, pô, você tá vendo que tá dando problema nos dois conjuntos aqui, né? Nos dois cilindros. E esses dois, eles estão alimentados pela mesma bobina interna, tá? Então a chance é muito grande, galera. Se vocês perceberem isso aí, falhou ou o 2 ou o 3, né? Pegou aqui, o 2 tá falhando, o 3 tá falhando, e o 4 e o 1 não, ou vice-versa, é muito provável que seja um problema na bobina. Aí vocês podem ir lá fazer o teste, né? Ou então até na hora que vocês forem tirar também, pode ser que vocês não vejam sem telha, tá? Isso também é normal. Aí sempre é bom também testar o cabo de vela. Lembrando que eu também tenho um vídeo pra testar o cabo de vela, então vocês estão bem guardados aí em questão de identificar problema aí dessa parte de motor aqui, tá? Então, galera, basicamente é isso. Esse é o funcionograma básico que você consegue, em qualquer lugar que você tiver, pelo menos identificar que isso pode ser um problema básico aqui de cabo de vela, vela ou até a bobina. Beleza? Mais um passo a passo aí muito útil pra vocês não ficarem na mão aí e poderem identificar com bastante certeza aí, com bastante assertividade, qual que é o problema do carro de vocês. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like nesse vídeo, entra no meu canal, se inscreve, vê os outros vídeos que tem bastante legal pra ajudar vocês. Qualquer dúvida, como sempre, posta no comentário. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri